Agora mais uma aqui, o ladrão dançou né Diogão? Esta foi da tarde de onde? O choque londrina entra em confronto com ladrões de caminhonete, de novo. Um morreu, o outro foi socorrido. Tudo começou por volta das três e meia da tarde, Diogão e amigos do PH, quando três homens armados renderam o dono de uma caminhonete Hilux ali na Vila Iara, próximo ao Detran. Eles cercaram o veículo e comparsas, né, com outro comparsas em outro veículo, eram os batedores, estavam ali dando pano, foram roubados joias, celulares e dinheiro e fugiram. Fugiram em direção aqui a Londrina, ali pela BR-369, Avenida Brasília, e ali Diogão, ali na entrada do Jardim Nossa Senhora da Paz, tem a Avenida do Sol, tem a entrada do Jardim Nossa Senhora da Paz, ali na BR-369, Avenida Brasília, ali houve o confronto, um dos bandidos saiu com uma pistola na mão, que depois verificou se era realmente uma pistola verdadeira, uma pistola 9mm, marca Zigana, e o outro Diogão estava com uma pistola, mas um simulacro, viu Diogão? Um simulacro idêntico, né? Olha, o rapaz que foi levado ao HU estava usando uma tornozeleira eletrônica, coberta com papel alumínio, como disse aqui o nosso amigo Diogão. E os dois seriam suspeitos de vários assaltos de caminhonete, principalmente aqui na cidade, na região de Londrina. O rapaz morto não foi identificado, Diogão falava agora com o pessoal do ML, não foi identificado. O balhado seria aí um rapaz, também já temos a identificação dele, seria aí um adolescente, vamos acompanhar todos os trabalhos, está sob escolta, evidentemente, né Diogão? Sim. No hospital universitário. Portanto, mais um confronto, e aí o que que dançou? Dançou o acusado desse roubo, inclusive até teve algumas imagens, Diogão, do momento em que o pessoal foi assaltado ali próximo ao Detran, quando eles cercaram a caminhonete, viu Diogão? Dá pra ver a tornozeleira, ó, essa imagem aí, parada, muito bem, Diogão, muito bom, ó, essa imagem parada aí é o quê? É o camarada deitado, esse foi o que levou o tiro, foi baleado, mas não morreu. Isso. Né, Vandrão? Isso, tá no galo. A tornozeleira eletrônica, mas cadê a tornozeleira, Diogão? Tá embaixo do papel alumínio. Exato. É, embaixo do papel alumínio. É que a bandidagem descobriu, depois de muita pesquisa, descobriu o alumínio. O alumínio, essa recém-descoberta da sociedade, do ser humano... É, agora há pouco tempo que... Passa o alumínio ao redor da tornozeleira e pronto, e sai tocando o terror. Perde o sinal lá na matriz, se é que existe, né? Diz que existe uma matriz, e os caras ficam monitorando. Diz que tem lá, a gente fica monitorando. Perde o sinal. E os caras não estão, não é, Edwin? Perdeu o sinal, será que ele entrou num túnel? O que será que aconteceu? Então, daí ele vai lá, faz a correria. Terminou a correria, ele tira o papel. Não voltou o sinal, tá tudo certo. Só deu uma falhinha no sistema aqui e pronto. E isso está sendo comum, não está, Evandrão? Com certeza, né? Os caras, depois que descobriram o alumínio... É, o alumínio foi a descoberta fantástica.